Fala, meu povo! Vim conversar com vocês hoje sobre O Irlandês, novo filme original Netflix que chega no catálogo no dia 27 de novembro, mas que a partir dessa semana, a partir do dia 14 de novembro, estará totalmente disponível em algumas salas de cinema, tanto no Brasil quanto em outros países também. Eu vou deixar um link aqui na descrição, que é o link específico onde estão sendo vendidos os ingressos, caso você tenha interesse de assistir esta obra de arte. Numa Telona, como eu assisti, e vou dizer pra vocês já de antemão que faz muita diferença sim assistir esse filme no cinema, porque ele não é apenas um filme, ele é uma super experiência que mostra a maturidade de diversos monstros do cinema e que ao mesmo tempo conta pra gente uma história a partir de um ponto de vista diferente. Pra galera que é fã de filmes de máfia italiana ou qualquer outro tipo de máfia, de gangsters e tudo mais, você vai ver outra história, outra pegada, talvez aí com um olhar diferenciado e maduro do próprio produtor do filme, do próprio Scorsese, que junto com o De Niro, produziu essa obra pros cinemas e pra Netflix. Inclusive, eles rodaram muitos estúdios tentando encontrar sua casinha assim pra ver aonde que ia ser produzido de fato esse filme e acabou caindo nos colos da Netflix com um orçamento gigantesco de 175 milhões de dólares, tudo por conta de rejuvenescimentos e CGI's, já já eu falo sobre isso. E o filme traz três gigantes do cinema também, tanto do cinema geral hollywoodiano quanto dos filmes de gangsters e máfias e tudo mais, que é o Joe Pesce, o Robert De Niro e o Al Patino. Esses três gigantes que não precisam de nada, além de dois sofás e um bom roteiro pra que o filme já seja perfeito. É surreal a maturidade desses caras e a grandiosidade que eles apresentam em cenas tão simples quanto esse filme tem. Se você tá preocupado com o tempo, tudo que você ouviu na internet é verdade, o filme tem três horas e meia. Vou te dizer que não são três horas e meias cansativas, principalmente se você gosta do estilo, se você tem uma afinidade com filmes como Poderoso Chefão, Bom Companheiro e diversos outros. Se você já tem uma pegada de gostar desse tipo de filme, se você curte a trajetória desses atores e curte todos os filmes de Menino Scorsese, provavelmente você vai achar que três horas e meia no cinema assistindo o Irlandês é um deleite da cinematografia. É simplesmente fenomenal. Eu saí de lá simplesmente apaixonada, querendo dar o play de novo, mas não podia porque era uma sessão única que eu tava assistindo. Eu tô louca pra esse filme chegar logo no cinema essa semana, pra eu ir com o Panda, que não assistiu ainda, e essa é minha desculpa, pra estar lá esse final de semana assistindo o Irlandês novamente. Eu vou comentar um pouquinho do que eu achei dessa produção, do que eu achei do estilo do filme e tudo mais. Não vou te dar nenhum spoiler, porque eu acho que essa é uma história, pra quem não sabe, baseada num livro, que precisa muito que você experimente ela de forma plena, quando você estiver assistindo o filme. É muito humano o jeito que o Scorsese conta essa história em um irlandês. É muito sentimental e mostra outros lados, assim, de uma mesma trajetória com elementos que a gente já conhece. afinal, se você já viu filmes de máfia, se você já viu qualquer um dos filmes que essa galera fez e participou, você sabe que tem os mesmos elementos. Você tem famílias italianas em que você tem mulheres muito poderosas e presentes na vida desses homens, e ao mesmo tempo, esses homens possuem vidas muito reclusas e solitárias, porque tem cenas muito icônicas, inclusive, que representam isso, porque eles precisam ter essa particularidade deles, afinal de contas, eles são criminosos, e as mulheres não precisam saber de tudo o que eles fazem. Eles vivem uma vida meio paralela e acabam afastando toda a família. Tem a icônica cena de Poderoso Chefão, que eu não me esqueço jamais, que é quando o Poderoso Chefão fecha a porta do escritório e as mulheres ficam ali para o lado de fora, as crianças, você precisa ter uma certa maturidade e ser homem para entrar naquele escritório e ouvir o que está sendo conversado. Então, tem todos esses elementos que são muito conhecidos e muito confortáveis para quem gosta desse tipo de história. E é exatamente nesse conforto que o Scorsese consegue tocar em outros pontos dessas histórias, como, por exemplo, o que acontece com a sua família, com a estrutura da sua família quando você é um gangster, quando você, por exemplo, se coloca em risco todo dia por conta de um grupo de pessoas que você quer defender, por conta de um grupo de amigos e parceiros que você trabalha junto. Quais são os segredos que você é capaz de guardar, inclusive da sua família, da polícia, por conta desse vínculo que é muito maior do que o vínculo de sangue, sabe? Eles priorizam toda essa galera da máfia sempre, todos os gangsters, eles priorizam quando o colocam ali na balança com a própria família deles. Então, em O Irlandês, que é o personagem do De Niro, a gente vê essa história sendo mastigada, digerida, delicadamente, pelo Scorsese. Ele vai transitando por três décadas diferentes da vida desses personagens, inclusive os 175 milhões de orçamento, em sua maioria, foram dedicados ao CGI de rejuvenescimento, porque De Niro, Pess e Al Patino vivem eles mesmos nos três momentos da história e você vê muito da beleza dessa evolução de décadas ali dentro do próprio filme sem você sentir muito que esse CGI está acontecendo. Eu, particularmente, não me senti incomodada, inclusive me perguntaram isso no dia que eu assisti se o CGI incomodou. Eu acho que o Scorsese lidou com esse item no filme de uma forma muito inteligente, muito brilhante. Ele não fez disso a coisa mais importante da história. Como ele estava contando uma história muito singular sobre pessoas muito singulares com elementos que para a gente já eram conhecidos, ele conseguiu transitar pelas três décadas que chegou um momento da história que você já não sabia se, por exemplo, o Robert De Niro da vida real era o do passado, do presente ou do presente mais à frente. Você realmente se envolve com os acontecimentos da história, você se coloca ali dentro realmente adquirindo aquela experiência de conhecer a história desses homens, de entender o lado emocional deles, das consequências emocionais de ser um gangster. É um filme muito dramático com um peso melancólico muito grande. Você tem intensidades diferentes ali de relacionamentos, relacionamentos de admiração, de ser o mestre de alguém, de ser o tutor de alguém, um relacionamento familiar de ser marido, de ser filho, de ser pai. Você vê de ser um profissional, de ser um símbolo social por conta dos seus feitos. Então, você vê muitas versões dos mesmos personagens dependendo de com quem eles estão contracenando. Confesso para vocês que minhas cenas favoritas são todas as que envolvem Al Pacino e Robert De Niro discutindo absolutamente qualquer coisa. Eles estão fenomenais, simplesmente assim. Eles dominam a arte da atuação nesse filme e a maturidade que o Scorsese traz para essa história é uma maturidade que convence a gente de que esse filme era necessário. Ele pega tudo o que ele sempre conheceu, ele pega todas as histórias que a gente sempre assistiu e ele quase que faz com que o irlandês seja um universo expandido de tudo que a gente já viu de máfia italiana até hoje. Absolutamente tudo. As piadas que acontecem dentro do filme que são poucas piadas são piadas que a gente faria sobre os filmes de máfia italiana. e você vê isso acontecendo dentro da história é muito realizador, sabe? Você vê aquelas dores eu acho que responde muito das perguntas que a gente sempre fez do tipo será que o poderoso chefão realmente era feliz com todo aquele poder? Será que o fato dele sempre ficar impondo um favor a todos os apoios que ele dava a alguém será que era algo realmente prazeroso? Será que o fim dele é realmente grandioso? Será que as histórias desses homens realmente foram gigantescas e mudaram famílias e mudaram sociedades e comunidades e tudo mais? A gente tinha essas questões dentro da gente e algumas respostas pinceladas em um conteúdo ou outro em um filme ou outro mas agora em um irlandês a gente entende o outro lado dessa moeda a gente entende que no final todo ser humano é falido que todo mundo tem os mesmos problemas que todo mundo tem os mesmos erros caem nos mesmos erros por conta de ambição por conta de poder por achar que tem poder por achar que manda em alguma coisa e o Scorsese brinca com todos esses conceitos filosóficos com todos os conceitos familiares o que é você ter uma família composta de várias mulheres que não falam que estão simplesmente ali como coadjuvantes na vida desse homem que é super poderoso e que o único papel dele é sustentar essa família através de quem ninguém sabe através de quem ninguém entende elas não tem voz mas elas tem olhar elas tem postura sabe você vê que essas mulheres e são muitas mulheres que tem no filme todas as esposas e filhas de todo mundo você vê que elas são atuantes sem atuar sabe com palavras assim elas atuam com o corpo elas atuam com uma dança elas atuam com um cigarro que elas acendem na hora que elas estão mais estressadas ou com uma virada de olho com uma virada de cabeça você vê como elas são super grandiosas e mesmo em papéis que teoricamente são coadjuvantes porque afinal filmes de gangsters e de máfia tem protagonismo masculino então é muito interessante você ver como que o Scorsese brinca com todos esses elementos como ele vem realmente pra te dizer que ele conhece esse universo e ele conhece quem tá ali atuando junto com ele sabe quem tá ali contando essa história junto com ele além disso tem uma das cenas que também vai ficar guardada pra sempre no meu coração que é de uma cena que tem muitos personagens do filme num mesmo salão e você vê ali rostos conhecidos de praticamente todos os filmes italianos sobre máfia italiana sobre gangster que já aconteceram até hoje é saudosista é nostálgico você vê gente que fez poderoso chefão você vê gente que fez os filmes mais atuais todos eles ali todos os homens todas as mulheres todos os maridos esposas filhos enfim tá todo mundo ali os atores mais icônicos a sensação que eu tenho juro é que o Martin Scorsese um dia pegou e mandou um whatsapp pra todos os amigos dele e falou vamos fazer um filme de 175 milhões de dólares na Netflix e eles falaram claro você é o Scorsese só me use foi isso que aconteceu pra mim em um irlandês porque cada rostinho que eu vi ali e eu lembrava de já ter visto em algum outro filme nessa mesma temática pra mim era era mais do que uma prova de que o Scorsese criou realmente um grande universo expandido com o irlandês e eu tenho certeza que se você é fã desse tipo de filme você vai sair do cinema com um quentinho no seu coração querendo ver de novo eu vou ver com certeza no cinema depois eu vou ver de novo quando sair da Netflix eu tô torcendo muito pra esse filme realmente ser premiado de alguma forma eu acho que a despeito de tudo que acontece no entorno da indústria cinematográfica o Scorsese é um mestre ele é genial com o que ele constrói em um irlandês as cores a trilha sonora o clima vai ao cinema assistir o irlandês é só isso que eu tenho pra dizer pra você você vai se apaixonar eu tenho certeza e você vai sair dali querendo mandar você um whatsapp pro Scorsese falando obrigada eu não sabia que eu precisava desse filme mas eu precisava e além óbvio de todas as atuações incríveis e maravilhosas que tem nesse filme também eu dou cinco coxinhas italianas italianíssimas com o molho de romôndegas maravilhosas pra irlandês e eu tô torcendo bastante pelo filme eu acho que é filme de Oscar com certeza e é filme de mudar a cabeça de muitas pessoas e a história de muitas pessoas também porque nossa vida é um fio e a gente precisa cuidar dela com muito carinho e cuidar das pessoas que fazem parte dela também mesmo sendo um gangster pra gente não terminar o que? sozinho não é? vai assistir o Irlandês então 14 de novembro nos cinemas 27 de novembro na Netflix espero que você tenha gostado desse vídeo não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like nesse vídeo tem vários outros conteúdos incríveis aqui no canal também pra você conferir beijo e até a próxima tchau 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 Tchau.